Cada dia mais, tá mais difícil ter paciência com o ser humano. Cada vez mais eu me sinto dividindo o mundo com um bando de capivara. Tá cada vez pior, porque agora tem um monte de grupinho. E todo mundo quer defender o próprio grupinho. Eu tô falando de todo tipo de grupo, tá bom? Grupinho de sexualidade, de gênero, de esquerda, de direita, de redpill, de feminista, de religião. Se você tem um time de futebol favorito, é de você que eu tô falando. Às vezes eu entrei no grupo dos meus amigos, eles estavam brigando, se xingando, se ameaçando. Sabe qual que era a discussão? Se é biscoito ou bolacha. Você só não sabe mais discutir na esportiva, tudo por causa desses grupinhos. E assim, eu só tenho 20 anos, mas eu lembro de quando eu tinha 5 anos, quando eu era apenas uma criança no meio do Rio Grande do Sul, morando numa casinha de madeira com minha mãe e meu irmão, e só tinha dois grupos pra eu escolher. Os únicos grupos que existiam eram Grêmio e Inter. Ponto, simples, fácil. Mas acreditem, não era uma democracia, ok? Que minha mãe e meu irmão eram do Grêmio. Então assim, eu tinha que escolher bem. Tinha que saber escolher o meu grupo. Eu tinha que saber se eu escolhia ser do Grêmio ou se eu escolhia passar a noite na rua. E naquela época, esses grupos já eram problemas. Tinha a torcida organizada, onde um time queria matar o outro. Isso sempre termina desse jeito, não importa qual seja o grupo. Quantas guerras já não tiveram por religião? Quantas guerras já não tiveram por política? Adivinha, são coisas que na vida real mesmo não importam. Nunca vi uma guerra por causa de comida? Nunca vi. Nunca vi um fã número um falar, Então, eu gosto muito do McDonald's. Eu prefiro Burger King. Pá! Isso nunca aconteceu. A gente só tem guerra por coisa que não importa. Oh meu Deus, quem que será que vai ser o presidente desse ano? Velho, branco, rico, que roubou dinheiro e era de direita? Ou, olha só o velho, branco, rico, que também roubou dinheiro, mas era de esquerda. Oh meu Deus, isso é tão diferente. É muito importante isso. Eu tenho que brigar com a minha mãe por causa disso. Tenho que mostrar pra ela que o meu grupinho tá certo. Caso você seja um pouco mais velho e ache que isso vai mudar, Minha geração vai consertar as coisas, Porque a gente chegou, o futuro chegou, E agora as coisas vão mudar. A gente não vai, tá bom? Não vai acontecer. Desculpa, desculpa ter que vir falar a verdade desse jeito. Mas assim, esse dia eu tava vendo um deputado que tava fumando vape. Assim, acabou. Eu vou explicar o porquê que acabou, tá bom? Hoje em dia, se eu faço uma piada, Eu vou ser xingado, vou ser escorraçado. Eu posso parar na cadeia por anos e anos. Suzane von Richthofen matou o próprio pai, matou a própria mãe. Semana passada ela voltou pra faculdade, acredita? De boa, tranquila, não teve um problema. E os únicos comentários que fizeram sobre isso era, Nossa, será que vão fazer um livro da história dela? Sim, sério, essa é a sua preocupação? A mina acabou com o próprio pai e com a própria mãe por causa de dinheiro. E a sua preocupação é se isso vai virar livro pra você ler no seu tempo livre. É sério mesmo, não tem mais nenhuma opção no Kindle. Essa é a minha geração, esse é o jeito que tá a nossa cabeça. E não acabou ainda, porque na minha geração sempre tem mais. Ela voltou pra faculdade e uma colega dela viu isso. Obviamente ficou meio assustada e tirou uma foto e postou a foto. E daí sim as pessoas ficaram revoltadas. As pessoas falaram, que absurdo isso, como pode? Como pode você tirar foto dela sem consentimento? Sério, é sério que essa é a sua preocupação? Mas ela pagou pelo crime dela. Daí, se fosse você lá, você tá de boa na aula da sua faculdade? E do nada. Entre o João de Deus pela porta. Você ia querer tirar foto disso, mas aí você ia pegar o celular e apontar pra ele e falar, Não, eu tenho que pedir o consentimento dele. Dane-se o consentimento dele. O João de Deus, ele nunca pediu consentimento pra nada. O que que tá acontecendo? As pessoas tão brigando por nada. É os Redpill falando, não, mas a vida da mulher atual é muito fácil. Ela já nasce mulher, é só ela mostrar o corpo que ela ganha atenção. E com essa atenção ela ganha dinheiro, ganha poder, ganha fama. Mas ainda assim todos vão defender ela como se ela fosse uma bonequinha de porcelana indefesa. Tudo isso porque ela é só uma mulher. Ela também me deu um fora, mas não que isso importe. Ao mesmo tempo, do outro lado da clínica psiquiátrica, tá as feministas. A vida do homem atual é muito fácil. Ele já nasce em homem, coloca ele no futebol, no basquete, em algum esporte. Já ele ganha dinheiro, ganha fama, ganha poder. Mas ainda assim age como se fosse só um garotinho idiota, só um garotinho bobo. E a sociedade defende ele. Por quê? Porque ele é homem. Esses homens não tão nem aí pra dar atenção pras mulheres. Tudo bem que tem futebol feminino e eu também não dou atenção, né? Mas nada a ver. Rio, chega, quietos. Para de brigar. Você aí, você é mais forte? Pega o carro e vai comprar 10 quilos de carne. Você aí, você tem a mão mais rápida? Então prepara o tempero que a carne já tá chegando. Deu, acabou. Enquanto os dois tão brigando, eles podiam tá fazendo alguma coisa decente. Alguma coisa que realmente importa. Tipo, comida. Ninguém briga durante um jantar. As pessoas brigam depois. É você que vai pagar a conta. É, mas por quê? Porque você é homem. E daí, o que tem a ver? Posso saber? Tinha que eu tivesse nascido com pinto. Não com uma árvore de dinheiro no meio das minhas pernas. Mas ok, né? E aí, você vê nesse momento que as pessoas, elas tão presas nos grupinhos delas. Vira uma discussão sobre papel de homem e papel de mulher. É um bando de papel de trouxa. Essa discussão poderia ser muito mais tranquila se simplesmente fosse a mina falando. Então, eu queria que você pagasse. Eu não me importo com o seu dinheiro. Não é isso. Mas eu queria que você pagasse porque assim ia me mostrar que você se importa comigo. E tá tentando ser gentil por minha causa. Aí, o cara vai lá e fala. Então, eu entendo. Eu quero fazer isso de fato. Mas é que eu realmente tô quase sem dinheiro. Eu vim aqui hoje mesmo sem dinheiro porque eu queria passar um tempo legal com você. Porque você parece uma pessoa da hora. Mas é que se eu gastar tudo hoje, não vai ter uma próxima vez. Vai demorar pra gente se encontrar. Então, que tal a gente divide que daí a gente pode sair uma próxima vez esse mesmo mês? Mas não, né? Não dá pra ser assim. Não é isso que acontece. Porque quando as pessoas têm liberdade, elas criam grupinhos. E quando elas criam grupinhos, esses grupinhos têm liberdade. Eles também têm a liberdade de serem uns idiotas. Assim, a sociedade evoluía muito mais quando começava mais discussão dessas. E a própria sociedade se metia e falava. Chiu, quieto. Você pra guerra. Você pra louça. Ponto. E era triste porque não tinha liberdade. Você não podia escolher o que você queria fazer. E hoje, de fato, as pessoas têm liberdade. Mas adivinha? Elas não aproveitam. Não usam a liberdade. Sabe por quê? Porque tá todo mundo brigando no story. De novo, brigando por nada. Quer ver um exemplo? Você aí, mulher. Deve ter uns 20 anos. Feminista e tal. Eu quero que você imagine a sua bisavó, sua tataravó. Que viveu nos anos 40. Que também era feminista, tá bom? Imagina do nada ela aparecendo hoje em dia. Mas inteira, tá? Não só os ossos, que daí é um pouco perturbador. Você tá lá com seu cabelo rosa. O iPhone com o Twitter aberto na mão. Tudo certo. Do nada, sua avó chega e pergunta. O que é isso aí? Não, isso daqui é meu celular, né? O que é que isso faz? Você pode ver as coisas do mundo inteiro, né? Você pode viver o que você quiser. Aprender o que você quiser também. Você é mulher e pode estudar, ué? Por que que não é poder? Não, é que... Sei lá, né? Já que eu aprendi a ler, meu pai me bateu, ué? Vai saber, as coisas mudaram. O que é aquilo dali passando na TV? Aquilo dali é mulherada na praia, ué? Por quê? Mas com essas roupas ali... Nossa, gente, que coisa vulgar, né? Mulher tá mostrando a canela. Minha mãe foi apedrejada por muito menos. Tudo bem, então, né? Quer dizer, a gente pode ir na praia depois se você quiser. Tudo bem? Comprar um sorvete, talvez? Como assim, comprar um sorvete? Você tem dinheiro? Claro, ué? Tem o trabalho? Ah, nossa. Mas é trabalho? Trabalho é trabalho... É trabalho, trabalho mesmo. Carteira assinada, direito trabalhista e tal. Nossa, então a gente venceu, né? A gente tem os mesmos direitos. Virou até CLT. Não sei se isso é uma coisa boa, né? Mas vai saber. Não, Val. Não, a gente não ganhou nada. Inclusive, eu sou feminista igual você. Sério? Tá bom, então, né? Então a gente ir na praia lá tomar um sorvete. E aí você me fala sobre isso. Não, Val. Eu não posso agora. Sério? Qual é? Vamos lá. Só um pouquinho. Eu quero ver esses biquíni aí, pô. Vamos conversar um pouco. Aproveitar. Eu não posso, pô. Eu tô lutando pelo movimento. Eu tô lutando contra um homem macho escroto hétero. Sério? Você tá lutando por mensagem? Tá bom, então, né? Vai saber. Na minha época, a gente tomava pedrada. Isso é sério, tá bom? Ele diz que ele não sente atração por mulheres gordas. Daí? Por que você tá lutando com isso? Vamos pra pra praia logo. Daí que a gente é mulher. Ele não pode falar que não gosta de mulheres acima do peso. Claro que pode. Se eu vou tirar uma barriga gigantesca de cerveja, eu reclamava toda semana. Deixa o garoto reclamar também. Deixa ele. Vê, ele só não quer se sentir colocando o pinto num puff. Deixa ele em paz. Vamos lá. É isso que tá acontecendo hoje em dia. Eu não tô falando que não tem problema no mundo. Tem problema no mundo, mas você não tá nem aí pro problema. Você quer ganhar discussão. Aí ele não fica com mulheres gordas. Você é gorda? Não. Deu. Acabou. Vai tomar um sorvete. Caso você seja gorda, você quer ficar com ele? Eu não. É, cara. Então, deu. Acabou. Pô, chega. Gole esses churros e fica quieto. Eu lembro de Red Pill choramingando por causa do filme da Barbie. Como pode um filme desses existir e as pessoas ainda acham que é bom? Estão acabando com os homens de verdade. Pega o tataravô desse cara que lutou na Segunda Guerra Mundial e traz pra hoje em dia. Coloca esse velho pra assistir Barbie. Mas, vovô, você não pode ver esse filme. Esse filme não é pra homens de verdade. Ele ia falar, shh, Pietro, fica quieto, por favor. Acabei de perder uma perna numa granada. Deixa eu rir em paz. Todos esses grupinhos fazem isso muito bem. Eles se escondem atrás do sofrimento, da tristeza, pra fazer você sentir pena deles. É como se um bandido entrasse na sua casa de madrugada, apontasse uma arma pra você e você usasse um bebê como escudo, mano. Já falei muito de Red Pill durante os últimos anos. Sabe quantas histórias tristes desses caras eu já ouvi? Você não sabe, Aloxia. Você não sabe, garoto, como que o mundo funciona. Já fui casado. Eu tive um filho. Então, a minha esposa me traiu. E depois, em 2011, ela pediu divórcio. Diz que eu era tóxico. Diz que eu era agressivo. Então, ela levou metade de tudo que eu tinha. E tirou ainda o direito de ver o meu filho. Agora eu não tenho nada. E daí? Eu faço o quê? Eu não sou o juiz. Por que você tá tentando fazer eu sentir pena de você? Não tem nada a ver comigo. Se tivesse alguma coisa a ver comigo, eu talvez não teria pedido divórcio. Eu ia tirar o direito de você ver seus filhos. Mas adivinha? Vocês se divorciaram em 2011. Eu tinha 8 ou 9 anos. Eu tava se divorciando. Eu tava recém perdendo a virgindade. Enfim. É... Ceda, eu sei. Eu só tô brincando. Tá bom? 9 anos. Nada a ver. Meu tio Jefferson não faria isso. Eu tava velho demais pra ele. É... Continuando aqui. Assim, é sempre um assunto triste pra tentar pegar você. Eu lembro que uma vez eu fui na igreja e vi um pastor falando. Nós precisamos de ajuda e de vocês. Sim, vocês. Vocês não sabem como é o mundo lá fora. Vocês não sabem como vive um morador de rua. Acho da chuva, da dor, do sofrimento. Vocês sabem como vivem uma criança de rua? Acho da fome, do frio, solidão. Vocês sabem como os bebês de rua vivem? Não, eu não sei. Você também não sabe. Você entra e sai daqui dirigindo um jipe renegade blindado. O vidro da janela do seu carro tem 6 centímetros de largura pra você ficar o mais longe possível disso. Para de se esconder atrás disso. Não tem nada a ver. E quando isso não dá certo, aí eles partem pra parte violenta. Pro ataque, pro xingamento. Apontar o dedo na cara. Eu lembro de uma vez que eu vi um protesto feminista. As minas estavam tudo pintadas, tudo riscado no corpo, tudo certo. E daí foi um repórter entrevistar as minas. Uma mina perguntava pro repórter. Por que, hein? Por que vocês se importam tanto com o nosso peito? Por que o nosso peito incomoda tanto vocês? Por que vocês olham tanto pra eles? O repórter ficou fingindo que não sabia o porquê. Eu em casa, bravo, falando pelo mesmo motivo que você escreveu liberdade no meio deles. Porque chama atenção. Assim, eu acho que eu tenho que explicar tudo isso, tá bom? Não tô dizendo que essas coisas são certas ou são erradas. Eu só tô aqui falando que acontece. Se você usa isso como desculpa pra você se juntar com um grupinho, em vez de querer resolver isso, ficar se estressando à toa. Fingindo que tá se importando com os outros. Mas no fundo, o que você fez hoje foi nada. Assim, se você quer se estressar com seus amigos, joga uno. Vai jogar gart, que não sei. Se você tá lá desenhando uma xícara e tal, seus amigos falando prato, copo, vasilha, frigideira. Você fala, irmão, não é possível, para de ser burro. Aí pelo menos você vai se estressar, mas vai tá fazendo alguma coisa e se divertindo. Mas não faz sentido você brigar com pessoas idênticas a você só porque elas são de outro grupinho. Você não precisa ser religioso pra ajudar alguém pobre. Você não precisa ser de esquerda. Pra concordar que sim, tem pessoas sofrendo por nada hoje em dia que tem que ajudar essas pessoas. Você não precisa ser de direita pra defender liberdade de expressão. Você tem o direito de falar, irmão, você é um idiota. Faz isso direito. Você precisa de tudo isso. Então não faz sentido você se dividir em grupinho. Você só precisa de um grupinho quando você tá triste, carente e não percebeu isso ainda. Enfim, é isso. Eu, bom, odeio grupinhos. Eu, bom, odeio grupinhos. Eu, bom, odeio grupinhos.